Aide Pois pra Camusherê Pois pra Camusherê No quilombo de Camusherê A liberdade Aide encontrou Juntou-se aos erros irmãos Descobriu um grande amor Hoje Aide canta sorrindo Ela fala com muito louvor Liberdade não tem preço O nego sabe quem te libertou Aide Pois pra Camusherê Pois pra Camusherê Pois pra Camusherê Pois pra Camusherê Ô senhorzinho que disse então O quilombo eu vou acabar Aide não se casa comigo Com ninguém ela pode casar Aide Pois pra Camusherê Aide Pois pra Camusherê Aide Pois pra Camusherê Aide Pois pra Camusherê Ô chegando em Camusherê Senhorzinho se surpreendeu O nego mostrou uma arma Que na senza lá se desenvolveu Ô e o nego venceu a batalha Do quilombo o senhorzinho morreu Aide Pois pra Camusherê 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 Aide Nós matamos ele Nós matamos ele Nós matamos ele